Olá pessoal, aqui é o Azevedo, eu faço parte do time da US Closer e hoje estamos aqui no quarto vídeo do Vale a Pena Importar? Hoje falaremos sobre um item que muita gente importa, mas ainda tem muita gente que tem medo de importar. Eu estou falando das cadeirinhas de bebê, né? Aquelas cadeirinhas que você bota no carro. Quem acompanha o Instagram da US Closer já deve ter visto no passado algumas fotos onde o galpão estava cheio dessas cadeirinhas e muita gente se perguntava se valia a pena importar. E sim, vale a pena importar e eu vou mostrar aqui quanto você pode ganhar e como você vai poder aproveitar o seu frete. Hoje eu vou falar aqui de duas cadeirinhas que são da mesma marca, mas só que eu vou falar dessa aqui porque ela é R$199 e está com uma promoção na Amazon aqui por R$145. Então sem enrolar demais, vamos para o que interessa. Primeira informação, a gente pega aqui o valor e a gente vai pegar o peso, né? A gente vai aqui embaixo, ó. Está aqui, ó. Item weight 23.7 pounds, né? Que seria as libras aí, né? Está aqui, ó. Shipping weight 23.7. Então 24 libras aí essa cadeirinha vai ter, certo? Vamos no site da US Closer, vamos aqui embaixo do site e vamos botar aqui 25 libras, né? Só uma margem de erro, vamos dizer assim. Então sabemos aqui que o frete vai ficar R$158,10. E se eu pagar por boleto, ainda vai dar mais barato. Vai dar aqui R$151. Então vamos fazer a simulação. R$151 vezes R$4,00, né? O dólar está um pouquinho mais abaixo, mas como sempre, vamos manter aí a margem de erro. Então vamos botar R$4,00. Somente o frete desse produto vai dar R$604,00. Vou voltar para a tabela, vamos preencher aqui. Então preenchendo a tabela que eu já botei, ó. Produto cadeira, quantidade uma, valor que eu paguei, né? R$145,00. Aqui o peso, né? Você nem precisa pôr. Só botei aqui para preencher mesmo, botei 24 libras. O valor do dólar. E aqui já está me dando o valor que eu vou pagar na cadeira. R$1.184,00. Porque aqui já está incluindo o frete, certo? Então, chegou aquela hora, pessoal. O valor da taxação. Essa cadeira aqui sempre gira em torno de taxação de R$200,00 a R$600,00. Mas só que a média mesmo é por volta dos R$200,00 a R$300,00. Então vamos pôr aqui que a gente foi taxado em R$300,00. E preenchendo aqui, a tabela já deu o preço final unitário do nosso produto. Olha só que interessante. Se a gente fazer a conta aqui, ó. A gente vai pôr todos os gastos, ó. R$604,00 de frete, serviço da US Closer, mais R$300,00 de tributação, mais R$580,00 do produto, né? Da cadeira, é igual a R$1.484,00. Você pode ver que bateu certinho o valor da tabela. Mas aí você deve estar se perguntando por quanto ela é vendida aqui no Brasil. E agora é a hora de se assustar um pouquinho. O valor dela aqui no Brasil está girando em torno de R$2.400,00 até R$2.700,00, R$2.800,00 aqui, como vocês podem ver. Então, pessoal, é uma margem de lucro muito boa, né? Praticamente a margem de lucro aí de R$1.000,00, né? Dependendo para quem você vender. Então, com essa margem você consegue trabalhar muito bem, pessoal. Se você tem um público aí, trabalha com um público infantil, né? Com mães, é um mercado muito bom de se trabalhar e é um mercado muito lucrativo. Mas só que além dessa cadeira, o pessoal importa muito esta cadeira aqui, que é da mesma marca, mas só que ela é um pouco melhor e também mais cara, lógico. Mas ela é 4 em 1, ela é mais confortável, ela fica com a criança mais tempo, né? E por aí vai. Então, vamos verificar aqui o peso dela, só para conferir que esse é o mesmo peso. E assim, é 23 libras, né? 24. Aqui o shipping weight até aumentou por causa da embalagem, ela é mais robusta. Ela está com 28 libras. Então, a gente viria aqui no site da US Closer e aumentaria aqui para 28, 29 libras aqui, só por garantia. Ficaria R$175,06 se você fosse pagar pelo PayPal. Se fosse pagar pelo boleto, ia ficar R$167,20. Então, a única coisa que a gente vai alterar aqui vai ser R$167,20 vezes 4, o valor do dólar, que dá R$668,80. R$669, né? Então, a gente vai alterar aqui o valor do frete na tabela. Então, a gente alterou aqui o valor do frete na tabela e a gente vai alterar o preço da cadeirinha, né? Ela aqui na Amazon está R$240. Então, trocando ali o valor para R$240, a tabela já informou que ela vai sair por R$960. É uma cadeira mais cara, mas só que também é a mais procurada. A tributação não vai mudar, pessoal, porque como é cadeira, os ciscais vão tudo incluir, vamos falar assim, na mesma categoria. Então, não vai mudar a tributação. Então, a tributação que for para uma, muito provavelmente 99% vai ser a igual para outra e o valor final vai ser R$1.929. Voltando aqui no mercado livre, olha só o preço que ela está sendo vendida por esses vendedores. Você pode ver aqui, R$3.000, R$2.900, você está até aqui falando esgotado, R$2.899. É tudo esse preço, pessoal. R$3.000 a R$2.900. E por que eu estou mostrando só o mercado livre? Porque como é uma cadeira importada, eu nem achei em sites normais, só o pessoal do mercado livre que está vendendo. Então, pessoal, R$1.929 ela vai sair com a importação, com frete, com tudo, tudo incluso. Ela vai sair por R$1.929 e você pode vender a R$3.000. Ou seja, também uma margem de lucro de mais ou menos R$1.000, R$1.100, R$1.900, dependendo para quem você for vender. As duas cadeiras giram em torno do mesmo lucro, mas só que essa última aqui é a mais procurada. O interessante de importar essas cadeiras é que fica muito espaço vago na caixa. E tem muita gente que faz o quê? Bota produtos de criança também, roupinhas da Carter, brinquedos, Fisher Price e tudo mais. Tem até um vídeo do Paulo, eu separei aqui, onde ele fala sobre os produtos de bebê mais importados. E aqui embaixo tem uma lista de produtos aqui, como vocês podem ver, de produtos pequenos, que podem ir no vão da caixa, tá vendo? Esse babador aqui da Tommy, ele é R$8.00, no Brasil você encontra ele por R$80.00. Então, assim, é muito espaço que você pode aproveitar, que vai aumentar no final 2, 3 libras na caixa. E o seu lucro vai ser muito maior do que isso. O Paulo também vai fazer um vídeo sobre as cadeirinhas em breve. Vai falar sobre como aproveitar os espaços e tudo mais. Um vídeo muito mais detalhado, né, pra quem quer importar esse tipo de produto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilhe com algum amigo. E deixa aqui embaixo alguma sugestão de vídeo pra gente. A gente tá sempre lendo os comentários e sempre pegando as sugestões de vocês. E, claro, o mais importante, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, pra você saber sempre quando vai sair algum vídeo novo. Então, é isso aí. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.